Olá que é o Eversa tudo bem olha pessoal nós estamos na temporada do pinhão né olha já disse que vocês a fazerem o cozimento perfeito do pinhão vai ficar deliciosa na sua casa e hoje eu resolvi incrementar o nosso queridíssimo pinhão e vou fazer gente uma farofinha de pinhão com bacon olha que vocês vão ajoelhar porque é dos deuses É uma combinação perfeita vale super a pena ficar atento nos detalhes da receitinha de uma olhadinha nos ingredientes pessoal em uma frigideira eu vou acrescentar aqui ó um pouquinho de azeite tá Vou acrescentar cerca de um alho picadinho e cada não né gente cortado em lâminas tá Junto com esse área eu vou colocar em torno de mais ou menos 100g de bacon picado tá você pode colocar eu peguei o bacon fatias e cortei tá você pode usar o bacon O bacon fatias também dá no mesmo Agora nós vamos fritar levemente esse bacon tá ele começou a escurecer a gente vai colocar o pinhão por enquanto vamos dar uma refogada Olha só para ele ficar com aquela corzinha um pouquinho mais dourada Olha começou a ficar transparente o bacon agora é hora de colocar o nosso pinhão aqui são cerca de 320 gramas de pinhão tá mais ou menos umas duas xícaras Vamos dar aquele mexe mexe tá e aqui a gente pode deixar feitar um pouquinho que a gente quer o bacon um pouquinho mais dourado tá Olha pessoal agora vou acrescentar aqui um pouquinho de cenoura ralada tá mais ou menos uns 50 gramas Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga mais ou menos uma colher de sopa Um pouquinho de sal tá não muito que já tem um bacon E um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de pimenta do reino Vou tentar utilizar farinha de mandioca que é a gosto Então você vai vendo aí mais ou menos a quantidade que você quer colocar de farinha Não vou colocar muito eu gosto um pouquinho mais de um umidazinha na alça Eu vou desligar aqui minha panela Desligar aqui minha panela Farinha é bom você colocar aos poucos tá porque você vai vendo o ponto que você quer E aí você não tem erro tá Eu coloquei aqui mais ou menos em torno de umas 150 gramas de farinha tá Você pode ver que ela tá úmida eu não gosto de farofa muito seco então Pra mim aqui tá ótima e eu gosto assim com os pinhões inteiros tá A gente morder mesmo e sentir o sabor inteiro dele Olha que lindo agora é só servir minha gente maravilhoso Pessoal deu uma olhada nessa farofa de pinhão que é incrível olha só Que textura maravilhosa gente vocês não tem ideia do sabor Pinhão super combina com bacon vocês vão amar vamos experimentar Olha só vocês viram que a cor da nossa farofinha de pinhão ficou super super maravilhosa né gente beco e pinhão Pinhão né gente beco e pinhão da mesma receita combinação perfeita na certa E olha eu gosto do pinhão assim ó inteiro tá se você não gostar você pode cortar na metade também fica delicioso do mesmo jeito Vamos experimentar Gente não tem ideia do que é uma farofa de pinhão olha Gente vou experimentar mais uma vez por cara quando experimento três vezes é que realmente tá excelentíssimo Gente amei olha Comi com vontade essa farofinha hein Comi com vontade essa farofinha é delicioso maravilhosa você tem que provar na sua casa viu vale super a pena fazer E olha só se você gostou do canal de hoje da receitinha no final de hoje clica aqui embaixo se inscreve no canal É muito importante o nosso crescimento Vai poderão também no final do vídeo hein E compartilha essa receitinha aqui ó com quem mais você ama Então a gente vê até a próxima tchau tchau E aí